Oi! Oi! Tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal sobre comprinhas na Aliexpress de roupas, mas eu não vou gravar este vídeo sozinha. Eu vou gravar com a minha irmã! Ah! Eu sou a Luísa, sou a Mariana e eu sou viciada, considerada por muitos viciada no Aliexpress. Então, por isso que ela me convidou para fazer, porque tem umas mães e tal. Ei, eu gosto desse lado. Eu fico mais bonita. Esse é o meu lado bom. Tá, tá. Então, a gente vai começar primeiro dando umas dicas básicas. Não. Primeiro eu vou dizer assim, ó, que muita gente pensa que precisa ter cartão de crédito para comprar no Aliexpress. E não, você também pode fazer no boleto. Então, é um pouquinho mais caro, porque depende muito do dólar, de quanto que está no dia, e eles fecham um pouquinho mais alto, mas dá para comprar. Então, não precisa ser no cartão de crédito, nem ser no cartão de crédito internacional. Pode ser no boleto bancário. Então, continuando. A segunda dica é que no site do Aliexpress, do Brasil, ele tem um link que é AliOfertas. E daí ele dá desde hoje até semana que vem, que vai estar em oferta. Isso. Então, tipo... E algumas coisas também que vão entrar em oferta. Isso. Aí vai ter uma contagem regressiva, dependendo do item, quanto tempo que ele vai ficar em oferta, ou quando ele vai entrar em oferta, daqui a quatro dias, daqui a cinco dias. Ali tem umas promoções bem legais, eles fazem um apanhado, né, de promoções e colocam ali. E a outra que eu tenho é que tem um link também no Aliexpress, que é Today Deals. Fala aí. Today Deals. Acho que é isso. Deals. Sei lá. Deals. É, preto. E esse é as promoções do dia. E também tem coisas bem baratas ali. Só que é só no dia, no caso. É só no dia, é isso. Daí tu entra e todo dia tem coisas novas. Aí ele também tem uma contagem regressiva de quando que aquilo vai parar de ser promoção. No geral, esses que eu comprei nesses links, eles sempre foram seguros, vieram tranquilo. Com aquela coisa que a gente sabe, né? Demora pra chegar. Então, quando você compra a Aliexpress, tipo agora... Tem que esquecer. Tem que esquecer. Ah, eu quero usar quando chegar. Ah, então eu já vou comprar coisa de inverno, coisa de que é meio amando. Eu não vou comprar coisa de verão. Que provavelmente vai demorar mais que 30 dias pra chegar. Como no ano passado teve copo, eleição, teve coisas que demoraram até 3 meses pra chegar. Então, assim, contar com que vai chegar rápido nunca é uma boa... Nunca é uma boa. É, eu sou muito ansiosa, assim. Daí quando eu comecei a comprar, a Lu sempre falava pra mim, assim, ó. Tu compra, mas tu esquece. Porque senão eu ficava perguntando pra ela, assim... Ah, chegou, 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 chegou alguma coisa. E não dá certo. Tem que realmente esquecer, assim. Eu esqueço e daí, de repente, a Lu me liga, ó, chegou o negócio, assim. Daí, tipo... Ai, meu coração bate muito forte. Daí, chegando o correio, assim, e daí eu nem lembrava que eu tinha comprado. Daí é uma alegria maior, assim. Maior, né? É uma dica, assim. Compra e esqueça. Quando tá muito barato, sempre suspeite. Por exemplo, eu comprei uma época um monte de coisa por um centavo e nunca chegou nada. Daí, assim, então... Ah, uma blusa custa três dólares. Tu tem que ver o tipo da blusa. Se for um vestido longo por três dólares, provavelmente não vai tá... Não vai dar... Não é seguro. Não é confiável. Aí, assim, mas mesmo assim tu pode comprar. Ah, porque se tu vai lá e fala assim, ó, não é confiável, não chegou, o AliExpress devolve todo o teu dinheiro. Eu nunca tive alguma coisa que eu não recebi ou que eu recebi, assim, eu já recebi blusa rasgada, por exemplo, e eles me devolveram todo o dinheiro. Eu nunca fiquei sem a restituição. Isso é legal saber. E daí é seguro, né? Eu acho que quando a gente for mostrando as peças que a gente comprou, vocês vão poder ter mais ou menos uma base de tamanho. Porque eu sou um pouco menor aqui, mas eu sou um pouco maior aqui do que a Lu. E daí, como a gente compra roupas, algumas roupas não serviram pra ela, então ela me passou. Mas algumas roupas servem pra ela e ficam um pouquinho largas pra mim. Então, acho que passando essa base, acho que você não tem uma ideia de que tamanhos comprar. Eu, no geral, eu olho, tem sempre uma tabelinha. X, S, M, G, 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 G. Não é L, X. Isso, L, X, L, X, 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 X. Sempre vem essa tabelinha. Aí eu sempre olho lá, busto, que é o B, U, S, T, busto, busto aqui. É quanto? Ah, eu tenho, por exemplo, eu sempre compro de 94 pra cima. Aí a Mari tem menos que eu. De 90 pra cima, pra ela vai servir. Daí, no geral, o resto dá. Quem é muito alta, precisa ver também o tamanho que, tipo, vai comprar um vestido. Aí, as chinesas, elas são pequenas. Então, a tendência é que o vestido vai ficar curto, se tu é muito alto. Então, tem que dar uma olhadinha também aqui nessa medida de altura. Uma coisa que eu acho, assim, né? Eu sempre prefiro comprar um pouco maior, pensando que se chegar e chegar maior do que o meu tamanho, eu tenho como ajustar. Agora, se chegar muito pequeno, não tem como fazer milagre na roupa, né? A gente tem muitas coisas, né? Então, a gente vai... Esse vídeo, ele é sobre roupas, né? Mas a gente compra outras coisas. É, a gente vai dividir em duas partes, ou em três, ou em quatro. Não sei, a gente vai comprando e mostrando. Mas esse vai ser só sobre roupas. Então, esse vestido que eu tô usando, ele é de malha fria, ele é de animal print. Ele ficou uma graça, ele serviu, ficou bom, assim, na altura, em tudo. Ele tem essa manguinha aqui, tá vendo? Bem legal, gostei um monte dele. Ele não ficou exatamente igual na foto da chinesinha, até porque chinesinha, né? É, tipo, muito magno. E eu paguei sete... Dólares. Dólares nele, né? Então, assim, adoro, né? O tamanho é M, que eu visto. E o busto é de 73 a 105. E o busto é de 73 a 105. Dólares, mas é bem baratinha, bem fresquinha, bem boa. Tem look na page. Daí, tem tamanho único. Essa aqui a Mari comprou tamanho único. Mas essa aqui são M. No geral, é M pra gente, que eu não aguento e pouquinho. Essa aqui, ela é uma das minhas preferidas. Ela tem esse tule aqui em cima, que tá bem na moda. Mas a malha dela é excelente, assim, ela é muito boa. Eu paguei nela sete e noventa e nove dólares. E ela tem essa aqui com o branco e tem igual a essa aqui da Mari, assim, mais parecida, né? Que é com... Animal Prince. Animal Prince. Essa aqui, ela é P. Então, por isso que é importante olhar ali a tabelinha, sempre. Eu sempre confiro e confio bastante naquela tabelinha. Eu comprei também, não só camisetas, mas eu comprei calças. Calça legging, assim. E eu gostei muito. Na verdade, eu fui mais pela estampa. Eu não me preocupei com tecido. Eu gostei da estampa e ponto final. E daí, eu comprei. Essa preta aqui, ela é de um tecido, tipo, muito, muito, muito fina. Então, assim, não tem que usar com uma blusa como se fosse um vestidinho tapando mesmo o bumbum, assim. Porque senão aparece tudo, tudo mesmo. Ela é, tipo, muito fininha. E eu paguei... Quanto que eu paguei? 3,99 dólares. E o tamanho era único, ficou muito bom em altura e tal, em tudo. Essa aqui, então, é de outro tecido. Esse tecido é uma malha mesmo. Ele é bem grossinho. Na verdade, ele não aparece nada quando estica. Eu gostei muito dessa estampa. Essa estampa, ela é toda... É, tipo... E eu paguei nela 4,49 dólares. Então, assim, ela é um pouquinho mais cara do que essa, mas com razão. Até porque esse tecido aqui, ele é melhor do que esse. Essa aqui, ela é G. Ela chegou a pouco tempo. Ela me serviu. Esse tecido de cima dela é mais grossinho. Não é aquele tule bem fininho. Mas ela fica bem bonita no corpo. E ela é cetim. Por isso eu pedi um pouquinho maior, pra não pegar... Porque ele não cede nem um pouco. Ela é toda de cetim e eu paguei... Então, foi R$13,69. Também super barato. Tinha amarela, tinha branca, tinha... É... Print? Animal Print. Animal Print. E tinha azul. A amarela... Meu Lu, você não vai se juntar. Tem essa outra blusa aqui. Ela é bem bonita. Ela tem... Ela é de renda, assim, ó. Uma renda bem grossa, bonita. E tem esses botõezinhos, assim. E ela é o corpo de algodãozinho, assim. Aí ela é mais transparente. É. Não pagou isso aqui, né? R$7,90. R$7,90. E o último item que a gente separou, que a gente tem bastante coisa, foi essa blusa aqui. Olha só como ela é bonita. Ela é de tule, essa parte fica de trás. Ela tem gola. Ela é um... Uma cor petróleo, assim. Ela é bem bonita mesmo, assim. Ela é fina, assim, com uma calça social, fica legal, né? Às vezes trabalha em bancos. Chiquérrima. É bem chique. E foi R$8,14. Essa foi uma das... Acho que foi a mais cara que a gente mostrou aqui. É, R$8,14. Dólares. Então é isso. Essas foram algumas roupas de verão, que a gente separou, assim. Os melhores preços, com aquelas dicas que realmente a gente paga de R$10 para baixo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Eu vou deixar alguns links também aqui pra vocês. E curtam o vídeo. Se inscreva no canal. E é isso. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.